Olá gente linda, hoje eu vou fazer para vocês uma receitinha maravilhosa nós vamos fazer pão de cerveja que é uma maravilha, uma delícia eu tenho certeza que muita gente nunca comeu pão de cerveja, é super fácil de fazer e o pão fica super fofinho, antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho isso mesmo para vocês receberem notificações de tudo que eu posto aqui no meu canal enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo vai dando muito joinha então bora lá essa receitinha maravilhosa pão de cerveja, beijos da Mara bom gente linda, bora lá a receitinha desse pão de cerveja maravilhoso você pode fazer ele recheado como você quiser se quiser fazer ele mais salgado você faz, enfim você inventa o teu recheio aí eu vou precisar de dois ovos, três colheres de sopa de açúcar meia colher de sopa de sal aqui eu estou usando um melhorador de pão é pães mais fofinhos por mais tempo isso daqui não é fermento isso daqui está achando em qualquer mercado fica perto do fermento se não quiser colocar também, não coloque aqui ele vai deixar o pão mais macio 45 gramas de fermento fresco se você não achar, pode usar um sachê daquele fermento granulado seco, tá bom? 200 ml de óleo 350 ml de cerveja morna você tem que amornar essa cerveja é uma latinha daquela latinha normal que vem 350 ml farinha, eu gosto muito de usar essa farinha Anitta aqui, aqui eu só passo coisas boas pra vocês ingredientes bons pra vocês e a farinha Anitta é uma das farinhas que eu acho também muito leve pra fazer pão, gente então bora lá a receitinha desse pão de cerveja maravilhoso aqui nessa bacia eu vou colocar o fermento o açúcar veja bem a mágica aí o que que você faz? você pega você vai desmanchar o fermento, né? na açúcar gente, se vocês procurarem no Google vocês vão ver só Mara Pães um monte de pães que eu tenho no meu canal é muitos pães são muitos pães pães de todos os jeitos recheados, pães doces, pão de natal, roscas roscas doces então só digitar no Google Mara Pães Maracape Pães vocês vão achar todo tipo de pães que eu faço então a gente vai mexer isso daqui até desmanchar tudo achou tudo, né gente? vamos colocar a cerveja olha como fermenta, tá vendo? os ovos o óleo o sal agora o que a gente vai fazer nós vamos usar o fluido pra dar uma misturada nisso tudo se você quiser usar cerveja sem álcool você pode, tá bom? e vamos colocar o melhorador de pão é um pãozinho, viu gente? olha, tá vendo? é um pãozinho branco prontinho agora a gente vai acrescentar farinha até dar o ponto de amassar vai mais ou menos um quilo sempre tenha em mãos mais de um quilo de farinha às vezes você precisa de menos ou mais aí a gente dá uma misturada aqui bom gente, chegou a hora de colocar a mão na massa vamos lá comigo se precisar de mais farinha a gente vai acrescentando tá bom? o que não pode é a massa ficar grudando nas mãos gente olha só agora a gente vai jogar a massa aqui na pia vamos jogar um pouquinho de farinha foi um quilo até agora então a gente vai jogar aqui, olha e vamos sovar essa massa um quilo de farinha certinho foi agora é sovar vou ver aí a massa olha só aí a gente faz assim, ó tá vendo? faz uma bola desse jeito ó então tá grudando nas mãos ó tá vendo? não tá grudando com a mesma passia a gente polvilha um pouquinho de farinha a gente vai cobrir deixa eu pegar aqui o paninho a gente vai cobrir essa massa com um paninho com um pano de cozinha e vamos deixar descansar 20 minutos essa massa somente 20 minutos não deixa ela estufar muito não viu gente? marca no relógio 20 minutos então daqui a pouco eu volto bom minha gente deixei a massa descansar só 20 minutos não deixei inchar muito agora o que eu vou fazer? nós vamos fazer os pães agora eu vou fazer dois pães somente então eu vou dividir essa massa ao meio ali acho que tá do mesmo tamanho prontinho agora eu vou abrir essa massa se você tiver cilindro você pode abrir no cilindro viu gente? aí a gente só faz isso aqui ó tá vendo? eu tenho uma forma aqui que eu passei farinha a gente vai colocar esse pão aqui gente já tá levantando bolinha tá vendo? tá levantando bolinha então deixa aqui pra ele crescer somente aí a gente faz isso daqui tá vendo? agora vamos colocar aqui ó deu dois pães deixa eu encolher um pouquinho isso daqui pronto deixa um pouquinho longe do outro porque eles vão crescer viu gente? aí o que eu vou fazer? eu vou cobrir com o guardanapo e deixar no forno desligado viu gente? só pra ficar lá fechadinho não tomar vento aí quando ele dobrar de volume que ele cresceu a gente vai colocar pra assar tá? gente olha como cresceu o pão dobrou de volume né? eu deixei o forno aquecer em 180 graus agora a gente vai colocar por uns colocar por uns 25 minutos então daqui a pouquinho eu tô de volta eu ia passar o gema de ovo por cima mas esse daqui eu não vou passar não tá bom? vou deixar sem passar nada então daqui a pouco eu volto gente olha que maravilha esse pão de cerveja olha como que cresceu que coisa mais linda gente ficou esse pão fofinho gostoso olha só agora eu vou esperar esfriar um pouquinho já já eu volto pra cortar pra mostrar pra vocês então até já olha gente ficou 30 minutos no forno viu? a 180 graus faça aí vocês vão adorar gente olha como ficou o nosso pão de cerveja olha só aqui é pro lado de dentro onde tava encostado com outro pão se você quiser fazer esse pão recheado com azeitona salame enfim uma infinidade de recheios olha só que coisa mais linda vamos cortar agora ele fica bem fofinho viu gente então vamos cortar pra vocês verem eu sempre gosto desse da pontinha gente ó tá vendo eu vou cortar até umas fatias aqui e já deixo aqui o pessoal que quiser comer né olha só que maravilha de pão maravilhoso né olha gente que pão bonito dá uma olhada nossa senhora fica muito gostoso mais um pedacinho olha só fica muito gostoso gente tá vendo alguém já comeu pão de cerveja olha vou rasgar aqui a massa tá vendo ó a massa tem que rasgar assim gente ó olha só que maravilha de pão espero que vocês tenham gostado desse pão maravilhoso de cerveja vou até cortar mais um pedaço aqui do meio pra vocês verem a fatia parece pão de forma né parece pão de forma faça aí gente pra vender mais ou menos uns oito reais eu acho que vocês podem vender um pão desse daqui viu uns oito reais então espero que vocês tenham gostado até a próxima e beijo da Maracapio tchau